E pessoal, presta atenção, o nosso corpo cada vez mais fica reagente de forma negativa aos medicamentos que tem na farmácia E um dos medicamentos que já está sendo pesquisado para o futuro Gente, é uma planta endêmica do Brasil, a arueira, a pimenta rosa, aquela mesmo que é vendida lá na lojinha de condimentos Essa planta aqui é um poderoso antibiótico já usado milenarmente pelos nossos indígenas do Brasil e da América Latina Gente, presta mais atenção naquilo que faz bem para o nosso corpo e que realmente cura Porque no futuro, todos esses comprimidos que estão aí, nós vamos ficar resistentes E a salvação está aqui, na natureza, preste atenção Paz e Luz